Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rumpi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro sobre a educação da vida. Hoje com o tema Educação da Vida, nossos sonhos serão realidade. Ficamos muito felizes com a sua presença. Sabemos que a nossa preferência também é estar sempre passando a Educação da Vida, a pedagogia. Doutor e professor Massarrado Panigutti, onde a gente aprende realmente nos lares, nas escolas, na sociedade, a aplicação da filosofia educacional da CITNOE. Então, nós temos um tema realmente fantástico, como todos são, né? Educação da Vida, nossos sonhos serão realidade. Então, nós fizemos alguma pesquisa sobre o tema aqui no Livro dos Jovens, que não poderia faltar, né? Falamos de temas no Livro dos Jovens. A Educação da Vida, volume 14, simplesmente para citar, né? Porque nós vamos falar por quê. E A Verdade da Vida, volume 24. Então, por que eu não fiquei somente no Livro dos Jovens? Porque os sonhos, eles pertencem a todos nós, em qualquer faixa de idade. Então, aqui o mestre dedicou muito, com muito carinho, né? Na Educação das Crianças, aqui no volume 14, na parte 2. Então, é importante que os pais saibam se orientar sobre isso. E é importante também que eles assumam essa responsabilidade de valorizar até os sonhos das crianças, né? Seus anseios e tudo mais. O Livro dos Jovens, né? Como a gente já conhece também há muito tempo, os jovens também sonham muito, né? Por uma vida ideal, com suas profissões e o futuro, né? Que ele está almejando para si mesmo, né? E aqui, já, nós, a gente, numa idadezinha mais avançada, Verdade 24, veja bem o que o professor Marcelo Tancurte coloca aqui. E rogo após o prefácio. Ele vai dizer o seguinte. O poder que a mente exerce sobre o corpo. Talvez seja uma fase que a gente já pense mais nesse detalhe, né? Fenomênico, porque começam muitas vezes as queixas, né? Com a criação, saúde. Então, nós precisamos também saber que a gente precisa, de alguma forma, se situar também nesse sentido. Dá licença só um pouquinho, que eu estou me arrumando aqui perto, viu? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte. Que o destino do homem se unifica de mil maneiras, conforme o estado da mente. Somos capazes de nos tornar o que pretendemos ser. Nosso desejo se realiza quando coincide com o nosso estado mental. A mão misteriosa que arrasta o homem no desfecho está dentro dele próprio. O destino não é nada mais, nada menos que o próprio homem. Então, nós ficamos, assim, muito preocupados em passar nesse sentido, sobre a questão dos sonhos, em todas as fases, né? Da nossa vida. E não tem também como não citar aqui, sobre esse poema maravilhoso, Idealize um Grande Sonho. Onde o professor Taniguti começa a dizer, Irmão, não importa a tua idade. Idealiza um grande sonho. Nas asas do sonho, os jovens avançam e os velhos se renovam. Irmão, o sonho é a morada da esperança. Desenha na tua mente o mais brilhante e radioso sonho. Se conheces alguém que realizou grandes feitos sem ter um grande sonho, Cristo nos ensina a orar da seguinte forma. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Como que nós temos essa introdução? Porque se nós realizamos os nossos sonhos, nós já estamos adentrando ao mundo da imagem verdadeira. Céu significa mundo da imagem verdadeira. Então, o sonhar, ele nos leva também a essa proporção fenomênica que é agora de realizar nossos sonhos, mas não esquecendo desse mundo da realidade absoluta, desse céu que Cristo nos ensinou a orar no Pai Nosso. E essa realização, ela é feita por meio de nós, seus agentes, que somos crianças, que somos jovens, que somos adultos. A humanidade faz com que realize essa vontade de Deus aqui no planeta Terra. Então, nós como realizamos isso? Primeiro, nós sonhamos. Sonhamos em qualquer idade nós temos no nosso sonho. Nós temos as nossas, muitas vezes, dificuldades de admitir. Ah, mas eu não tenho como realizar meus sonhos bem. Todas as fases da vida nós temos sonhos. E quando você tem esse sonho e muitas vezes acha que não vai ser possível realizá-lo, você simplesmente contempla. Contempla esse sonho já realizado. Essa é a vontade de Deus. Porque aqui, na verdade, na verdade da Vida Vol. 20, o professor Massaro Tanikuti nos fala que precisamos dar exemplos de sermos felizes para que as nossas pessoas também sejam felizes. Se nós sabemos mais profundamente que esse céu já existe aqui agora e que a gente somos esses agentes de realização, a gente precisa cultivar e precisa realmente acreditar para realizar. Então, se nós contemplamos, nós já sabemos que já estamos admitindo isso. Com certeza já visualizando aquele nosso sonho realizado. Aquele nosso desejo também. O sonho, nada mais, nada menos, ele se transforma depois nesse desejo realizado. E precisamos sintonizar. Então, essa sintonia é o que a gente vai estudar aqui hoje para que tudo isso se materialize. Então, são esses cinco passos que a gente precisa observar. Sonhar, contemplar. Visualizar, sintonizar. Para, materializar. E qual a prática diária que nós fazemos para acontecer todos os dias isso? A prática da meditação Shinsokan. Por quê? Na prática da meditação Shinsokan, nós já estamos adentrados no mundo, na realidade, aqui e agora, neste momento. Então, essa realidade verdadeira, desse mundo perfeito e harmonioso de Deus, se concretiza por meio dos seis atributos de Deus. A sabedoria, para que a gente possa realmente adentrar em todas as situações da nossa vida, aqui no mundo fenomênico. O amor que equilibra também essa sabedoria, e ao mesmo tempo essa sabedoria, torna-se realmente uma grande parceira desse amor, um amor realmente coroado de êxito, não é? Porque ele tem sabedoria, não é? Um amor que muitas vezes, né, fica realizando somente os nossos desejos, né? Às vezes nos achamos até egoístas. Então, a sabedoria já nos dá esse discernimento. Nós precisamos ser felizes, sim. Mas, primeiro, nós sabemos que nós viemos a esse mundo para fazer o nosso semelhante feliz. A gente sabe disso. E essa visualização, não é? Quando realmente nós sabemos que a sabedoria e o amor traz também a questão da alegria, não é? Da alegria, da prosperidade, não é? Da gratidão. E nós sabemos também que nesses atributos de Deus, nessa harmonia, né? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia, nós sabemos também que a gente precisa detectar tudo isso no dia a dia, e já temos, então, como estarmos sintonizados todos os momentos da nossa vida para que materialize, sim, esse desejo, esse grande sonho. Às vezes a gente começa a declinar os seis atributos de Deus e a gente, às vezes, não faz agora na ordem certinha, mas o importante é sabermos que esses seis atributos, né? Eles são realmente necessários a serem contemplados todos os dias sem falta. porque a sabedoria e o amor vai nos dar o discernimento correto, né? A vida, a provisão, nós vamos resolver, tudo precisa ser resolvido, né? Em problemas fenomênicos, né? E, realmente, a alegria e a harmonia vai nos trazer aquela tranquilidade de filhos de Deus em acertarmos realmente as nossas decisões e tomar as decisões corretas, né? Então, nesse mundo da imagem verdadeira, da real grande realidade, já está latente todas as coisas em abundância para nós, filhos de Deus, como ondas de rádio e televisão que existem, né? No ar, embora invisíveis aos olhos carnais. Então, nós, como filhos de Deus, nós estamos aí já nessa disciplina de praticarmos a meditação Shinsokan justamente para que a gente possa se situar e trazer esse mundo, né? até o nosso dia aqui, nas nossas ondas de comunicação com o mundo da realidade verdadeira, para que, realmente, a gente possa conectar, vamos dizer assim, conectar totalmente a realidade perfeita da nossa vida. Então, o ser humano tem essa liberdade de concretizar isso aqui nesse mundo fenomênico, né? A felicidade ou a pobreza. O que nós temos que evitar e nos, realmente, orar e vigiar, a orientação de Jesus Cristo é que a gente não tenha pensamentos antacrônicos, né? A gente duvidar que a gente mereça. A gente ora, pensa na riqueza, ora, não, mas ora, pensa na pobreza e, de repente, confunde tudo, achando que, ah, é humildade e tudo, mas a humildade, a humildade também, ela não está fora da riqueza. Ela não precisa, praticamente, estar só dentro da situação de pobreza, né? Pelo contrário, a gente tem que sonhar, sim, e sermos ricos, prósperos, né? Porque nós temos muitas pessoas, muitas situações para serem ajudadas. O importante é não perdermos de vista a nossa grande definição. Nós viemos a este mundo para fazermos o outro feliz. Dar esse exemplo, né? De felicidade, ao mesmo tempo, contribuir com a felicidade do nosso próximo. O professor Tangut vai dizer que basta que a gente gire esse nosso seletor mental, ou seja, a nossa mente. A gente não deve permitir que pensamentos antacrônicos, né? Fazem que a gente saia do foco que nós queremos alcançar, né? Na realização dos nossos sonhos. Bom, sintonizar quer dizer concordar, combinar. Combinar e acreditar que tudo que nós já queremos já existe, né? O protótipo já existe no mundo da imagem verdadeira. Então, essa sintonia, ela é realmente valorosa. Devemos compreender que a felicidade que vamos alcançar nunca será para nós um filho de Deus, nunca será demais para nós como filho de Deus, porque essa felicidade não será só nossa. Ela precisa ser compartilhada, né? Com todas as pessoas. E se existem pessoas infelizes, é porque elas não sabem como alcançar essa felicidade. Daí, tornamos a frisar, né? O professor Massaro Tonekuti aí fala, temos que dar exemplos de felicidade para as pessoas. Mas, por exemplo, exemplos valorosos, né? Exemplos realmente originais. E de forma que a pessoa veja o nosso exemplo sem que a gente fale com ela sobre isso, né? Mas que ela queira também ter esses desejos de praticar o que a gente pratica, né? E a filosofia do quadro nacional da Sítio Noé nos dá exemplo em todas as fases, né? Em todas as facetas dos nossos desejos, ela contribui para que isso tudo realize. E a gente aplica na aplicação da educação da vida, a gente fala assim, com mais abrangência, por quê? Porque nós pesquisamos muito, falamos muito sobre a lei de atração dos semelhantes. então eu preciso estar realmente feliz para que o meu semelhante só de conviver comigo, ele já tenha também esse desejo, ele já tenha também essa condição, né? De querer ser feliz. E não esses pensamentos antagônicos que realmente fazem com que o nosso sonho não se realize. o nosso sonho, ele precisa se tornar realidade desde o momento que nós acreditamos totalmente que é aquilo mesmo que eu quero alcançar, né? Então, se existem pessoas, portanto, perdão, portanto, aquele que conhece é verdade, deve dar exemplo no nosso caso, e sermos felizes, olha bem que o professor também pode falar no Dito dos Jovemins, é portanto, um grande ato de caridade para o próximo. A gente nunca tinha pensado dessa forma, né? Puxa vida, ser feliz é um ato de caridade? Como que é importante ser feliz? Será que a gente já parou para pensar que como filho de Deus, por que que a gente não se admite ser feliz? Por que que a gente ainda fica admitindo, né? Tantas falhas de comportamento, de pensamento, né? E muitas vezes a gente fica só preparando, vou fazer oração de perdão, e tudo ficará bem, com certeza que sim, a gente vai fazer e vai acontecer, vai alcançar isso aí, mas isso tem que ser perdurado na nossa vida, isso tem que ser constante, né? A gente tem que gostar de ter esse comportamento, isso tem que ser natural, um sentimento natural, e que a gente se permita ser feliz e faça o outro feliz. Então, a gente acostumar, acostumar com essa forma de ver as situações do dia a dia, é muito querer, né? É muita disciplina, é muito se empenhar. Então, nós podemos captar a todo instante essas vibrações, né? De felicidade, que já estão realmente destinadas a nós, filhos de Deus, que a gente realmente faça acontecer. Por que faça acontecer? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Aí a gente pensa, né? Puxa, mas se a gente não tivesse o livre-arbítrio, seria tão mais fácil, não é? Não, mas nós temos que querer, nós temos que querer sim, porque quando a gente sabe usar bem o livre-arbítrio, a gente demonstra para Deus que a gente acredita e que a gente realmente quer manifestar fenomenicamente a grandiosidade do Filho de Deus. Então, você precisa querer sim. E Deus abençoa cada sua decisão, cada sua atitude, assim como a mim também, desde o momento que eu me decido a ser feliz, desde o momento que eu quero ajudar o próximo, eu estou usando bem direcionadamente o meu livre-arbítrio. Isso é que precisa acontecer, é a gente saber que nós temos escolhas, não somos robôs. Deus não queria se cada um fosse um robôzinho de acordo com a sua vontade. Ele quer que a gente faça a opção, faça a opção sim de viver realmente a grandiosidade do Filho de Deus. E, para tanto, a gente tem uma mente. Há nessa mente que precisa realmente ser disciplinada. Veja bem, nós já começamos, nós já comentamos em outras oportunidades que somos espírito, não somos matéria. Acima do meu espírito, eu tenho o meu espírito com essa minha formação vivenciada para adentrar a imagem verdadeira, esse mundo da imagem verdadeira, onde eu sei que eu sou perfeita criada na imagem semelhante de Deus, em semelhança de Deus. Porém, o meu espírito aqui encarnado agora nessa trajetória, ele me dá esse livre-arbítrio. E a todo momento eu tenho que optar para ser desse espírito criado à imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus. Eu tenho uma mente, uma mente que é uma servidora desse nosso espírito para fazer realizar aqui no planeta Terra, o nosso ambiente em que vivemos, o nosso ambiente profissional, em todos os momentos aqui fenométicos, a vontade de Deus. pois bem, essa mente, ela, como servidora, ela fará realmente aquilo que for comandado. E nós nem sempre, muitas vezes, nem estamos preocupados em visualizar, preocupados em manter essa dignidade, filho de Deus. É onde que essa mente precisa ser disciplinada porque ela não tem discernimento. e ela fará algo louvável ou não, de acordo com a emissão que mandamos para ela. Não somente espiritualmente, mas também por meio do nosso cérebro. Ela fica entre o nosso espírito, o nosso cérebro, no comando, não é? De se realiza aqui e agora aquilo que nós desejamos, aquilo que nós realmente almejamos. Então, essa mente, ela precisa ser muito cuidada, que ela quer, ela é como esse aparelho receptor. Ela recebe essas ondas vindas do mundo espiritual, sim, e ela recebe também essas ondas vindas do mundo fenomênico por meio do nosso cérebro. O programa perfeito será espiritualmente cérebro em sintonia com o bem. Em total sintonia e queremos realizar a vontade de Deus. Aqui e agora. aí temos esses agentes confiáveis de Deus, não é? Então, como a gente, adultos, já vamos adquirindo essa conexão, já vamos adquirindo essa realidade, o que é que nós percebemos? Que a educação das crianças, como é citada e quando é realmente solicitada, na verdade, a vida, volume 14, a parte 2, automaticamente, nós nós vamos praticar tudo o que o professor Nosso Palatrônico nos ensinou. Por quê? Porque nós temos a consciência disso. E o que é ter a consciência disso? É você valorizar também a sua voz da consciência, que é o canal de comunicação de Deus conosco. Bom, visualizarmos, né, esse canal da consciência é aquilo que a gente realmente percebe que nós não precisamos realmente preocuparmos no sentido de que a nossa consciência, ela está totalmente sintonizada e manifesta por meio de que? Intuição e inspiração. Então, a intuição, no momento em que nós já sabemos uma parte do todo, ela manifesta para que aquele todo seja completo, né? Então, é como uma faz, é como algo, né, extrasensorial também. Mas, quando ela vem, assim, sem nenhum conhecimento prévio, né, de alguma parte do todo, ela é, então, denominada inspiração. Então, essa inspiração realmente ela fará com que tudo se realiza na nossa vida, tanto a intuição quanto a inspiração. Então, essa voz da consciência, ela nos faz com que vamos, captemos, né, a vontade de Deus bem manifestada aqui agora, bem visível ao nosso canal e a nossa mente fenomênica tem discernimento no modo de agir. Então, ela precisa ser treinada a nossa mente a sintonizar conscientemente com essas frequências, né, tanto a questão da intuição quanto a questão da inspiração, para que a gente possa realizar aqui agora esses nossos desejos. Então, ela é como um rádio perfeito, né, um seletor de frequência, né, muito sensível. Por isso é que a gente não pode deixar fazer de praticar todos os dias a meditação Shisoka para afinar essa vibração na nossa mente em trazer do mundo, né, da imagem verdadeira, sim, por meio do nosso espírito, né, no comando da nossa vida a imagem perfeita que precisa, que ela precisa passar para o nosso cérebro. Porque quando acontece, o que é que acontece? Quando nós dormimos, essa ação consciente da nossa mente, ela é realmente neutralizada no sentido assim, está dormindo, não tem como passar nada para o cérebro no sentido de que conscientemente nós vamos ter, né, conhecimento disso. porém, ela fica ali, claro, que todas as nossas funções vitais tem que estar, não podem dormir, tem que estar acordados, mesmo que o nosso coração não vai bater, parar de bater, de se atentar, não é, questão do sono, do sono, porém, vai permitir que a gente alcance naquele estado realmente do que foi passado. A mente passou tudo para o cérebro à noite, quando dormimos, para que o cérebro tenha essa voz de comando para realizar. E quando nós despertamos, tudo começa a acontecer e nós começamos sim a realizar. Por isso é importantíssimo praticar a meditação de socar a noite quando dormimos, antes de dormir e também pela manhã. A sintonia precisa estar perfeita, a nossa mente precisa estar pura, inconectada da forma realmente que o nosso espírito possa captar essas ondas elevadas no mundo espiritual, para que a gente possa ser esse canal. E assim, nessa nossa visualização, nessa nossa imaginação no dia a dia, imaginando isso, será que vai certo, etc e tal, você já está totalmente captando aquilo que já precisa ser feito. Porque a imaginação não é nada mais nada menos do que sonhar para acordar. E a gente, quando começa a visualizar, o sonho já começa a entrar em ação, já começa a ser percebentível e você já começa a realizar aquilo que precisa ser realizado. Então, se definitivamente nós sintonizamos a frequência mental com a coisa desejada, certamente ela vai se concretizar. Não tenhamos dúvida disso. E totalmente vai acontecer. Devemos tomar essa decisão de manter sempre pensamentos curtos, sutios e otimistas para que tudo isso aconteça de modo natural. Nós temos isso também, conservar sempre as normas fundamentais da sentido conservar sempre o sentimento natural. E se conservar sempre o sentimento natural, é você estar pronto para que realize de acordo tudo de acordo com a vontade de Deus. Esse sentimento natural já é a sua sintonia, já é a sua manifestação por meio da intuição e por meio da inspiração. Pois bem, então, o que nós precisamos fazer? aceitar. Aceitar que tudo isso aconteça dessa forma. Aceitar que somos donos da nossa mente. Não deixar que realmente não valorizemos esse controle emocional e mental com a nossa mente. Criticar, criticar, selecionar esses desejos, que os desejos sejam sempre fazermos as pessoas felizes e o que é necessário que a gente decida primeiramente ser feliz. E como que eu vou desejar tudo seja feliz se eu não tenho eu mesmo, não provei, não atestei a própria felicidade em mim. Então, isso é muito importante que aconteça por causa da minha condição de ator, da minha condição de realmente sermos esses agentes de realização. Esse agente de realização, vamos dizer assim, referindo somente a cada um de nós, particularmente. Então, aqui, no livro dos jovens, o que nós percebemos não é só a gente ficar fazendo as meditações, não é somente a gente cuidar da mente, mas a gente precisa ter algo que faça merecer tudo isso. E esse algo que faça que a gente mereça ter esse desempenho maravilhoso aqui na sociedade, nos nossos lares, é a gente poder cuidar do nosso caráter. O nosso caráter é um divisor de águas, vamos dizer assim, enquanto estamos vivos aqui agora, não é? Então, aqui no capítulo oito do livro dos jovens, do valor e poder atrativo do caráter, o professor Tanebucci já começa a dizer dessa forma, aquele que pretende alcançar sucesso nesta vida, deve tomar a firme decisão do seu objetivo empregando o principal capital do seu próprio caráter. Então, caráter é essa força de vontade, caráter é essa vontade realmente, não é? De ter uma personalidade fiel, não é? Aquilo que a gente se propõe a fazer, não é? Os verdadeiros valores. então, a pessoa verdadeiramente vitoriosa é aquela que consegue vencer, antes de tudo, o mais as suas próprias fraquezas e tentações em não ser uma pessoa digna desse caráter atrativo, né? Das plantas pelas pessoas. Então, nós sabemos dos verdadeiros valores, nós sabemos do nosso papel com o filho de Deus, aí sim, aí cabe muitas vezes a gente fazer esta análise e nos perdoarmos para que a gente continue, não é? Na nossa sintonia com Deus. E perdoarmos também as pessoas, porque nós precisamos desse perfil, como o professor Tami Kut vai nos ensinar aqui agora, devemos saber o mais importante em nós, seres humanos, é o nosso caráter. Em última análise, a fama, a fortuna e todas as demais coisas mundanas constituem o homem em si, mas na verdade tudo isso não passa de acessórios do homem. O mais importante em nós mesmos é essa questão do caráter, né? Então, o caráter, por mais que nós pensemos, por mais que nós também preocupemos em que ele seja correto, nós nunca devemos realmente vacuná-lo. e essa oração de perdão realmente ela precisa ser vivenciada toda vez que a gente perceber, né? Que nós realmente não procedemos, né? Como devemos proceder com relação a esse caráter. Então, pode ser que as pessoas honestas, né? Ao longo da existência, façam por algumas amadas experiências e se sintam nogratas, mas se preservarem, né? Por toda a vida da sua nobreza de caráter, dela avançaram e eu falei, realmente é nova vitória. Faz parte, né? Da nossa vida manifestar também carmas negativos de vidas passadas, carmas negativos, né? Do dia a dia, não é? Em que esquecemos desse nosso lado de filho de Deus e a gente apronta, né? Não tem como. Somos humanos. E nessa questão, também não precisamos ficarmos cobrando tanto, mas tomarmos a decisão e retomarmos esta função maravilhosa de ter esse caráter maravilhoso como filho de Deus. Então, o professor Taegut dá exemplo aqui forte, né? Dessa firmeza de caráter. O Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele manteve nessa sua honestidade em todas as situações que ele enfrentava em sua vida, né? Ele nada deixava macular o seu caráter. Então, a sua palavra, como dizia, né? Na linguagem popular, né? A sua palavra tinha peso, né? Então, o professor Taegut te fala que não vamos prometer a nós mesmos nem a ninguém aquilo que a gente não podemos cumprir. Então, se nós já falamos aquilo que nós podemos cumprir, nós já estamos cuidando, não só de termos uma palavra em que todas as pessoas confiem, mas também o que está por trás disso é um caráter correto, né? É um caráter, né? Digno de louvor. Então, essa questão de, na verdade, que será infeliz aquele que alcançar uma posição elevada na vida sem o merecer realmente, ele está enganando a si mesmo. Ele não estará cuidando do seu caráter em aceitar uma situação dessa, a questão das mentiras, né? Infelizmente, muitas vezes, depois de adulto, né? Você ainda percebe isso, né? Então, se a pessoa não fala a verdade, ela vai maculando o seu caráter e ela vai acostumando o que é o pior, né? Ela vai acostumando em não dizer a verdade. Isso é o pior que pode nos acontecer, é você criar um hábito, né? Que venha denegrir o seu caráter. Porque, mas hoje ou mais as manhã, as pessoas começam, né? A rotular você com uma pessoa que, olha, ela é uma pessoa maravilhosa, porém, você não pode acreditar no que ela fala. Não é triste isso? E isso tem a ver com essa questão desses nossos sonhos, que não serão realidade. Porque, na realidade, se o seu comportamento é de uma forma, e na hora do seu sonho, dos seus desejos, você não ter sentimento antagônico de que aquilo não vai, de que aquilo irá realizar, pensar, mas o que que tem? Você vai dizer, eu desejo, o sonho, o que que tem a ver com o meu caráter, se de alguma forma, né? Eu dou uma escorregadinha, não tem problema nenhum, tem problema, sim, porque você não só fala nos seus pensamentos, mas você fala por meio das suas ações também. Então, você não pode ser um pensamento, ter um desejo, né? Ter um sonho e proceder de outra forma. Não vai acontecer da maneira que você almeja, não vai. Mesmo que a princípio você tenha a ilusão de que está sendo feliz, mas amanhã você vai se aborrecer com essa falsa forma de levar a sua vida Então, precisamos, sim, sermos pensamento, palavras e ações. Precisamos, sim, ser sentimentos, pensamentos e emoções positivas. Ah, mas por que sentimento primeiro e depois pensamentos? Porque os sentimentos são emoções. A mente é emoção. Então, ela vai falar, ela vai agir de acordo com os seus sentimentos. E os seus sentimentos, eles são atores de vários pensamentos. Então, não dá para você, como ser humano, detectar seus pensamentos. Eu vou manter esse pensamento dessa forma. mas você precisa ter também um sentimento dessa forma. Você tem que gostar de ser correto. Você tem que gostar de ter um caráter firme. Você tem que gostar de ser elogiado, sim, verdadeiramente, desde que você mereça. Então, na realidade, a pessoa, a primeira pessoa que tem que amar você é você mesmo. na realidade, a primeira pessoa que tem que bater palma para você é você mesmo. Somos assim. Eu sou assim comigo também, claro. Somos humanos, não somos diferentes. Então, você precisa conversar consigo mesmo. É, você pisou na bola. Então, você precisa pedir desculpas, você precisa se perdoar, você precisa se arrepender. perdão, sem arrependimento, não existe. Então, na verdade, a questão, né, de estar enganando os outros é como se você já primeiramente engana a si mesmo. Eu não vou enganar que eu sou uma pessoa legal e eu tenho que me sentir uma pessoa legal. E para sentir, eu tenho que fazer isso acontecer em mim. é por isso que existe o caráter, essa força de vontade, realmente, de ser uma pessoa sincera. Ainda mais que você tem Deus dentro de você, em Espírito e verdade. E na marca de Deus em você, essa voz da consciência, que você sabe e pode enganar a todo mundo, mas a você, você não engana. A nós, não nos enganamos. Não adianta. eu me conheço, você se conhece. Então, o professor da Incrute vai dizer, a sua consciência cria, está mais alto, você é um impostor, uma impostora. Isso não é verdade. então, Abraão, o Língua, esse tipo de pessoa, ele não fazia as coisas erradas, ele disse assim, como que eu vou encarnar as pessoas se a minha consciência me grita que eu sou um impostor e que eu estou enganando a mim mesmo e aos outros. Então, não pode ter essa consciência atormentida para essa voz íntima que é a voz de Deus, de a sua consciência, a nossa consciência, né? Então, o professor da Incrute continua dizendo, caros leitores, jamais cometam o erro de mancular o seu próprio caráter em troca de a farinha e de sucesso. O sucesso, ele também, por trás de tudo aquilo que você quer, de tudo o que você almeja, ele tem a hora certa para manifestar. E entre a hora certa da manifestação, existe o merecimento. Porque realmente, nós que acreditamos em Deus, nós que temos realmente a realidade de que a nossa vida, né? É pautada na vontade de Deus e precisa ser assim, porque nós temos a consciência de Deus dentro de nós o tempo todo. E isso já nos traz essa responsabilidade de ter um caráter imbato, um caráter, né? Digno de elogio. E na realidade, a gente não pode querer esse sucesso se a gente não merece, ele vai ter a hora de acontecer. Ou nem se ele acontecer na hora certa, é como a gente diz, né? No domínio popular, não subirá a cabeça. Você agradece, pelo contrário, você cuida de você para ser humilde. Um mundo para ter palma para você, as suas ações foram dias de sucesso, porém, saiba manter o sucesso. E manter o sucesso é não macular seu caráter. É ser digno de filho de Deus. E a gente sempre agradece, porque se o sucesso veio, se o sucesso aconteceu, será que a gente estava sozinho? Ou foi Deus que deu aqui no pulso? Será que esse esse sucesso tem muito, tem totalmente a ver com esse grande amor de Deus? Na realidade, o que nós fizemos? Se fizemos, se podemos ter algum mérito, só realmente procedemos no verdadeiro caráter como filhos de Deus. Aí nós podemos conseguir, conseguimos elogiar. Aí nós merecemos um alto elogio. E a gente, Deus, Deus, que seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. E eu acho muito interessante também quando a gente lê naquela suta sagrada, não é? Em orações, ou em dois, não é? Que é o... Nós temos a oração para agradecer o nosso anjo protetor. então sabemos que não estamos sozinhos. Nosso anjo de guarda deu aquela ajuda, sim. E se estamos também em determinadas situações, profissionais, uma situação de fazer o outro feliz ou o próximo feliz, nós não temos um anjo protetor. Temos um anjo protetor que é um anjo de guarda e temos um anjo outro, um anjo superior. Também é tão superior quanto o nosso anjo protetor, mas um anjo responsável para aquela área que nós estamos atuando. Leia os artes naquela sutra. A verdade, orações, o número dois, a oração, bem, ao anjo protetor. Vocês vão entender direitinho o que eu estou colocando. Então, sinceramente, a gente se elogia porque a gente realmente precisa se sentir feliz e a gente também precisa agradecer ao nosso anjo protetor. Precisamos agradecer a Deus pela oportunidade de ter realizado algo bom em favor do próximo, mas nunca deixemos que a verdade macule esse nosso caráter e sabemos que há um impulso muito grande e uma alegria muito grande no mundo espiritual quando nós superamos essas vaidades e a gente só a gente sabe que a gente passa por isso e a gente sabe que a gente precisa descartar porque na realidade a gente não está sozinho. Então, sim, um autelogio, mas um autelogio para o Filho de Deus que nós manifestamos e que esse caráter cada vez mais não pode ser maculado para manifestar sempre essa vontade de manifestar a vontade de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Então, o mestre vai dizer que unicamente a nobreza do caráter é a base do verdadeiro sucesso. Então, não tem como você ter sucesso se o seu caráter também não está de acordo em realizar tal façanha. Há todo um trabalho espiritual a seu favor, há todo um reconhecimento também a seu favor, você que ele tem um caráter maravilhoso quando você faz a caridade, quando você evita de falar mal das pessoas, quando você saiba realmente respeitar as pessoas em todas as suas excepções, né? A idade adulta, como jovem, como criança, né? Então, você precisa estar sempre pensando e sempre refletindo sobre essas situações que a gente passa fenomenicamente. O professor Danikuti vai dizer o seguinte, para a gente não cometer o erro de perseguir apenas a fama pessoal, né? E zelar só pelas coisas materiais, esquecendo de zelar pela interesse e interesa de seu próprio caráter. É a questão de não mentir, né? É a questão de realmente ser bem verdadeiro naquilo que você faz, naquilo que você pensa. É a questão de não macular, né? Hora nenhuma, né? O seu caráter em detrimento, né? De um sucesso que não é merecido. Então, por mais humilde que seja a sua profissão, se ela estiver edificada sobre a folha da base de um caráter realmente íntegro, você conseguirá infalivelmente alcançar um verdadeiro sucesso. é bem-vindo o sucesso, sim. Ele representa as realizações das suas ações aqui na terra. As minhas, as suas, batemos palmas, né? Para nós mesmos, né? Batemos palmas para todos vocês, né? Que alcance esse sucesso. Mas não deixe que ele tire essa sua condição de ter esse caráter de acordo com a vontade de Deus. Pronto a merecer a que seja o que está escrito ali. Segundo a norma, conservar o sentimento natural. Conserve sentimento natural de filho de Deus. Então, é normal o filho de Deus ter sucesso. É normal o filho de Deus destacar na sociedade por causa do seu caráter, né? Então, se vocês não conseguem atrair bons colaboradores, nem obter recursos financeiros, é possível que alcance a vista esteja na falta de atrativo do seu próprio caráter. Porque, às vezes, nem sempre, né? A gente consegue isso sem a ajuda de alguém. Então, você tem que ter alguém que confie em você. Você tem que ter alguém que realmente saiba que se apostar em você virão coisas boas, virão comprometimento, virão um caráter, uma pessoa, né? que mereça a sua confiança. E a gente pensa o seguinte, o que é preciso para ter esse caráter atraente? O professor Taringuti responde, né? Algumas pessoas que coisas como nobreza de caráter ou integridade não contribuem nem um pouco para a obtenção de sucesso. Mas, se essa interpretação não é correta, se uma pessoa aparentemente digna não consegue fazer amigos, nem com a fortuna a causa disso está na sua, não está na sua pureza de caráter. Tal situação é um produto da estreiteza de caráter. Caráter estreito, ou seja, ele não trabalha a bem das pessoas, ele só trabalha para si mesmo. Então, ele vai completar esse pensamento. Essa pessoa, em outras palavras, passa por essa situação porque ela tem por causa da mescunhia do seu caráter. Ah, então eu tenho um caráter maravilhoso só para mim mesmo com relação ao próximo. Eu não posso só preocupar com a minha felicidade. Eu não posso preocupar só se eu estou bem, mas se as pessoas ao meu redor também com certeza estejam bem. Então, para se fazer grande, bom número de bons amigos e excelentes colaboradores, antes de mais nada, você cultive a grandeza do caráter. A grandeza daquelas pessoas que se preocupam em fazer o outro feliz. Então, da mesma forma, não é colocar coisas, introduzir muitas pessoas numa sala estreita ou colocar muitas pessoas nesse pique pequeno. Também não é possível acolher muitas habilidades num coração estreito. Não tem como. Aquele que possui grandeza de caráter, ele é capaz de ser generoso com todas as pessoas. Não é aquelas pessoas que, de uma certa forma, ele tem algum interesse inteira com as pessoas. mas ele é, assim, generoso com todo mundo. Então, vocês devem, de tudo, eliminar essa intransigência, a estreiteira de caráter, pois de nada adianta sigrem apenas corretos e puros, se não tem amor e oportunidade para todas as pessoas. Então, não tem que selecionar ter um tipo de tratamento com uma pessoa e ser diferente com a outra, porque não é da sua comunidade, porque não é ali da sua torrinha de amizade, mas seja generoso e seja uma pessoa simpática, acolhedora com todas as pessoas. Então, existem pessoas que se preocupam apenas em ir lá pela sua própria retidão e esquecem de amar o próximo. Se desejam ser donos de um caráter realmente puro e nobre, não devem ser lá nesse pedestal. Eu sou bom, os outros não. sério, né? Ele estão de pretensão ou rabez? Não existe honra vez, só pretensão. Triste, né? Um vídeo ditado que diz os pequenos santos vivem retirados no alto das montanhas e os grandes santos vivem no meio dos povos. Aí dizem assim, mas eu não quero ser santo. Santidade aqui no sentido de Filho de Deus. Fazer a diferença com o caráter digno do Filho de Deus. Então, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está, né, nessa colocação, é para que a gente realmente perceba como o nosso dia a dia é permeado de oportunidades de sermos pessoas melhores. e não podemos deixar de passar essa oportunidade. Até ter uma boa vontade para dar uma boa informação para uma pessoa que às vezes nos pede, né? Às vezes na rua, né? Pessoa conversa, a gente vai andando às vezes, nem me envolve direito. Não. E atenção para aquela pessoa. a pessoa que está com alguma dificuldade, pede uma informação, vamos dar a informação. Se coloque sempre no lugar do outro, né? Se colocar sempre no lugar do outro, nós ficará está ok. Por quê? Porque a gente gosta muito da gente. Então, se eu passasse por isso, eu iria gostar. Não. Então, faça aquilo que realmente gostariam, gostemos, que os outros façam conosco. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do nosso. Não devemos ser pequenos santos, devemos isolar os outros, não devemos isolar os outros, confeitos, confeitos de que nós somos puros e amados. Aí você começa, né, todo mundo a confiar em você, todo mundo sabe que você é uma pessoa honesta, todo mundo sabe que você é uma pessoa digna de elogio, então a vaidade, né, pode tirar você dessa sintonia maravilhosa. O ciúme, a inveja, que às vezes você é algo de provocação das pessoas, mas você também pode também estar caindo dessa armadilha, desses sentimentos negativos e odiosos. que você realmente tem que repetir. Então, essa é a nossa mente que a gente tem que cuidar, que o professor tem motivado. Não devemos, então, ter tal atitude, porque isso tudo significa estreiteza e mesquiez do nosso próprio caráter. É devido a atitudes como essas pessoas de caráter, consideradas como nobres e honradas, não conseguem fazer ouvidos nem o que é futuro. Olha aí com que a antogonia entre os sentimentos, né, nos tiram da realização dos nossos sonhos. Então, a gente precisa ter essa inteiriza de caráter para que tudo realize de acordo com a vontade de Deus, né, que é também a nossa vontade de sermos felizes. Se aí queremos cultivar o caráter, ele vai convencer, realmente elevado, nós devemos misturarmos no povo e caminhar lado a lado com os outros, devemos amar o próximo, tratar a todos com vontade, praticar atos de amor e ser capaz de ver as qualidades ocultas das pessoas. Quantas vezes a gente não vê essa realidade oculta, a gente só vê as qualidades aparentes. Então, tem pessoas que de repente vão falar, eu não estou vendo nada de bom naquela pessoa, é porque você não estava olhando com os olhos do coração, você não estava olhando com os olhos do amor, da sabedoria de Deus. Aí, para você, é um desafio em motivar isso, em querer ver essas qualidades boas e menina são todas as pessoas. Então, por mais que um indivíduo se considera um rabio íntegro, ele será detestado por todos que mantiveram o ar altivo e menosprezar, ofender e humilhar os outros. a metáfora, né? Não, o professor está na nossa rara também, ele realmente não se deixa de uma forma assim, tão bem formados. Ele é de realmente, de uma abertura de informação assim, não deixa realmente duvidar. É isso que nós temos, que precisamos mesmo, praticar. Então, ele vai dizer pessoas que falam, né? Que é gente vulgar. Tais pessoas, pelo fato de procurarem sempre apontar os defeitos alheios, para poder salientar suas próprias qualidades, não conseguiram atrair outras pessoas e salientar suas próprias qualidades. porque eles não conseguirão atrair outras pessoas para junto de si e acabarão sendo esquecidos pelo mundo. Olha que ponto a gente chega, né? Que ponto a gente chega quando a gente não cuida dessa nossa mente e manifesta isso tudo no nosso dia a dia, né? Quando a gente não se cuida. Então, pessoas com essa índole não são donas de um caráter verdadeiramente elevado. Pode ocorrer que, devido a certas circunstâncias, uma pessoa desse tipo, chegue a tornar-se até a líder de algum grupo de pessoas, mas nunca conseguirá manter essa posição. Então, aos poucos, né? Quem a colocou como líder vai percebendo que ela não sabe lidar, que ela não tem aquele coração que não seja estreito, né? Mas que seja grandioso, né? Que acolhe todas as pessoas. Esse é o coração do líder. Acolher todas as pessoas. E esse acolhimento, ele vem realmente de dentro, conforme as palavras, nos atos, nas ações. Então, ele configura esse verdadeiro líder, essa grandeza de caráter, essa grandeza de coração, de sentimento, não é? Essas pessoas precisam ter esse caráter atraente, assim diz o mestre, Sem perceber os próprios defeitos, pessoas sem perceber os próprios defeitos, pensam que nasceram para levar uma vida solitária de quem age ao contrário, mas na realidade, se essas pessoas têm esse lado grandioso, esse caráter grandioso, ela percebe. Não, fulano, muitas vezes, está precisando de uma ajuda, está precisando que eu veja mais a imagem verdadeira dela, para que ela possa manifestar. Até agora, não tem. Essa pessoa, às vezes, é até muito solitária, né? e fica difícil, né? De ser bem aceita no grupo, na equipe ali, na sua liderança, mas ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Então, não são poucas as pessoas que se aperceberam de um comportamento egoísta, né? Das pessoas, julgam possuir, né? Ela percebe isso na pessoa, o seu próximo e acha que o caráter dela é nobre e íntegro. Não é? E essa é a grande diferença. Se você tem esse caráter maravilhoso, você também passa a não ver, né? Pelo menos, não incomodar com os defeitos daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, uma hora, elas vão se aprimorando cada vez mais. E de repente, são tratadas somente assim e apontadas, né? com seus defeitos. Quando que ela vai ter oportunidade de ser uma pessoa melhor? Então, eu e você, somos nós filhos de Deus e conhecemos essa verdade e que vamos nessa oportunidade. O filho, não o defeito, mas as virtudes dessa pessoa. Uma virtude que a gente conseguir visualizar e conseguir detectar e falar com ela, puxa, mas como que você é uma pessoa legal, né? Você é tão pontual? Pode ser sua eventualidade, mas sempre tem alguma coisa. Como você é pontual? Tem alguma coisa para entusiasmo? Aliás, eu gosto muito de, quando falar assim, sobre a educação da vida, eu gosto muito de trazer, né? Também a questão da, todos nós falamos, né? Dos cinco desejos básicos do ser humano, né? Mas que esses desejos básicos, eles sejam também voltados na orientação, na atração dos semelhantes. Então, a questão do elogio, para ela realmente acontecer e a pessoa sentir que aquele elogio é verdadeiro, veja bem, nós precisamos, primeiramente, contemplar que nós somos livres. E esse desejo de ser livre é para libertar os outros também. Somos nós, né? Então, nessa nossa liberdade, nós escolhemos sermos úteis. Então, eu quero ser útil. Para ser útil, Deus tem que amar as pessoas. Então, esse desejo de ser livre e ser útil entra em ação a lei da atração. E você, então, cria uma causalidade para as pessoas ser amado pelas pessoas, reconhecido e elogiado. Então, tudo que você percebe nas palavras do professor Moçada e você vê que existe realmente, ele tem todo um cuidado conosco para que a gente esteja sempre de acordo com a lei. Essa lei, muitas vezes, chamar de causa efeito, ação, reação, etc e tal, força da palavra, mas ela é uma só. É a lei da atração dos semelhantes. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas semelhante eu tratando o meu próximo bem e tal. Não, 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 Você fez um estudo profundo naquele volume, verdade, da vida do volume 39, como que Buda explica essa lei. você perceberá que essa lei é o seu interior ser igual ao seu exterior. Você começa a aplicar a lei mental de atenção dos semelhantes com o seu lado semelhante interior ser igual ao seu lado exterior. Ouve-se ver o seu lado exterior ser semelhante ao seu lado interior. Ou seja, você tem que ser sentimento palavra e ação. Isso sim, isso configura que você está de acordo com a lei. Então, se você está de acordo com a lei dessa atração dos semelhantes, já começando por você, você é uma pessoa íntegra ao seu caráter. Porque aquele que você fala, aquele que você tente e aquele que você realmente omelha são verdadeiros, seu caráter nota mil, sucesso total. Então, essa lei nós não podemos também aplicá-la nos cinco desejos, por quê? Devemos também aplicá-la, devemos sim aplicá-la nos cinco desejos, por quê? não elogie alguém que você não tenha reconhecido antes para verbalizar. Então, se eu for dizer, fulano, você é muito legal, você é pontual, você é um bom funcionário, ou simplesmente, fulano, mas eu gosto muito de você, combinamos bastante, esse reconhecimento já ocorreu. Porque o elogio na realidade, de acordo com o mestre explica, de acordo com a lei mental, ele é somente uma verbalização do reconhecimento positivo. Esse é o verdadeiro elogio. Então, você tem o poder de ajudar a pessoa cada vez mais a cuidar de ser uma outra pessoa. então, quando ela cuida e realça aquilo que ela gostou do elogio, é gostoso de ser elogiado, não é? Muito bom. O que que acontece? Ela quer ser melhor. Ela é impulsionada a ser melhor. Porque se houve o reconhecimento antes, você não falou o que tinha, você falou a verdade. Não foi muitas vezes o elogio do senso comum que a gente é acostumado a elogiar e tal. Não, é aquele elogio reconhecido anteriormente. E aí, só verbaliza o que já ocorreu no seu coração e ele é verdadeiro. Então, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. Sejamos fiéis a tudo aquilo que a gente fala. Porque se nós somos assim, nós atraímos a lei da tradição para sermos prósperos, para sermos dias de boas amizades, para sermos reconhecidos também de uma forma legal. De uma forma que realmente gostaríamos. Então, o mestre diz aqui que ele já falou sobre prosperidade, mas que nesta vida não é acumular fortuna. Como ele disse antes, a interesse de caráter é que constitui o verdadeiro valor do homem e as fortunas, as fortunas materiais são apenas a consequência disso. Olha que lindo, né? Você tem um verdadeiro caráter, você já começa a se sentir digno, né? Dos seus negócios, com o bem, você tem a sabedoria de Deus, né? Todos os dias, você tem amor, você partilha isso com os outros, né? Você atrai a profissão, você atrai a alegria, você atrai a emoção, a vida de Deus pulsando em você livremente, né? Um verdadeiro filho de Deus como você merece. Então, para alcançarmos a verdadeira elevação de caráter, devemos de mais nada eliminar de nossos corações o ciúme e a inveja. Não precisa ter ciúme e inveja de ninguém. cada um tem seu brilho, brilhe a sua luz, brilhe que você vai ajudar a outra pessoa a brilhar cada vez mais. Serão dois focos de luz, né? Então, se você não brilha a sua luz, você fica na sombra de ciúme e inveja, desperdício de tempo, né? Imaculando o seu caráter. Então, existe mais tal sentimento, isso é sinal que não amamos realmente o nosso próximo, né? O sucesso daqueles a quem amamos deve ser motivo de alegria para nós. Que maravilha que você conseguiu, que coisa boa que você ultrapassou essa dificuldade. Você é um vencedor, que coisa boa. Você falar palavras boas reconhecendo, né? O seu próximo dessa forma, você está reconhecendo o outro, você também será reconhecido. A lei da atração interage, semelhante atrás semelhante. Então, do seu lado verdadeiro, favor. elogiou o seu próximo e ao mesmo tempo, né? Sentiu aquele sentimento bom de elogiar o outro? Verdadeiramente, começa a ocorrer em você uma grandeza de caráter. E o seu caráter vai cada vez mais, né? Fazendo com que a sua mente atraia todas as coisas que já estão para você, para mim, para todos nós, no mundo da minha imagem verdadeira, que é só alegria. Só coisas boas, né? Só coisas realmente que a gente almeja e que a gente realmente quer conseguir. Bom, então, eu quero terminar a nossa fala do meu tempinho aqui, eu quero somente ler com vocês aqui esse poema lindíssimo do professor Mosserrara e o seu servidor preencherá o universo e se transformará em asas misteriões que te levarão a um mundo bem mais asa, bem mais alto. Nas asas do sonho, os jovens avançam e os velhos se renovam. Não retém, irmão, não retém as asas do seu sonho. Imagina que as infinitamente grandioso. Não pensei subir demais a mente alto. Não exites, não retrocedas, não diminuas a si próprio. Abrindo as asas do sonho, ultrapazas os limites do corpo. Ainda que teu corpo seja tão pequeno quanto o pó da terra, através do sonho tenhas o poder de te unir à imensa alegria criadora do universo. Não te permitas que a morteza te domine, mas se for desdominado, erga-te de novo. Ainda que o teu sonho seja desfeito, tenhas o direito de sonhar novamente. Imagina que em ti reta uma grandiosa energia para quem sonha. Este mundo é sempre um novo mundo. Porém, se te imaginares um ser brilhante e poderoso, assim tu será, pois a mente é criadora onipotente. Como o nosso tempo já está terminando, nós vamos, então, parar por aqui, porque vocês têm aqui esse livro maravilhoso, A Verdade da Vida Voluntar 20, e vocês, então, vão terminar aqui essa leitura desse sonho, desse poema maravilhoso. eu agradeço a atenção de vocês, com muito amor, fiquei muito feliz em partilhar com vocês esse estudo, e desejo que todos cada vez se amem cada vez mais, e sintam um caráter bem digno de atrair, né, todas as coisas boas que já estão destinadas a todos nós. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Muito obrigada. O que é isso? O que é isso? O que é isso?